A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade, querer com mais doçura. Lia Lift. O 4ª Juventude veio hoje até o consultório do Dr. Marcos Basílio, ele que é cardiologista e clínico geral. Nós vamos conversar com ele sobre o coração da pessoa idosa. Tudo bom, doutor? Tudo bem, estamos aqui à disposição para que você possa prestar os devidos esclarecimentos. Pois vamos conversar perguntando por que as pessoas idosas são mais acometidas de problemas cardíacos. Bom, o nosso corpo é como uma máquina. E, como toda máquina, ela tem um período em que se espera que não dê problemas. É popular, é conhecido popularmente como uma garantia. No nosso caso, um ser humano, se ele não se exceder, a garantia do coração para funcionamento sem problemas, ou seja, ele não deverá dar problemas, 60 anos. É claro que existem alguns problemas genéticos, que as pessoas nascem de família, problemas na linha de fabricação, por assim dizer, e vai precipitar problemas abaixo disso. Mas, comumente, se a pessoa se cuida, não pratica os excessos e segue as orientações, o coração só deverá dar algum tipo de problema acima de 60 anos. Aí, nesse caso, acima de 60 anos, quais são os cuidados que a pessoa idosa deve ter? Mais ainda? Exatamente, você colocou bem, mais ainda. Porque, na realidade, a gente tem que se cuidar desde cedo. Hoje, existem estudos já de jovens com fechamento parcial dos vasos do coração, por excesso de gordura, por outros tipos de conduta na vida, até uso de medicamentos fora de época, etc. Pois bem, como idoso, aí é que a pessoa tem que manter toda uma... Fazer toda uma manutenção periódica, procurar se alimentar de forma adequada, já que a alimentação contribui para o entupimento dos vasos, praticar o exercício de forma constante, e nas revisões que se vai detectar, inicialmente, o defeito e corrigi-lo. Quem mais se cuida, a mulher ou o homem? Olha, a mulher, ainda hoje, vive mais que o homem. E até se pergunta do porquê. Bom, alguns dizem porque ela corre menos riscos, já que o homem, a mortandade masculina, tem a ver também com o risco, o risco de estar, de se envolver em confusões, conflitos. A mulher sempre foi mais pacífica. Um outro fato também é que a mulher, por algum tempo, se envolvia com afazeres domésticos. Aquilo é um exercício. Ou seja, ela, sem saber, estava praticando bem mais. Por outro lado, atualmente, que a mulher está indo para o mercado de trabalho, disputando lugar com o homem, passou a usar álcool, passou a se envolver com o cigarro. Essa diferença de idade está se estreitando. É por isso, então, que o coração mata mais mulheres, as doenças cardíacas? Exatamente, porque elas não estão preparadas. Ou seja, como se o homem, há muito tempo, vivendo essa vida fora de casa, etc., se envolvendo com outras coisas e conflitos, como se, nesse ponto, ele fosse um pouco mais forte. Um outro fator, já que não temos fatores para explicar tudo, é a questão hormonal. Ou seja, o hormônio, enquanto a mulher está produzindo todos os hormônios sexuais, há um período de maior proteção ao coração. Então, seria esse também um outro fator. Mas existem outros. Doutor, e com relação aos batimentos cardíacos, quando eles estão abaixo de 50 batimentos por minuto, quais os riscos que correm? Bom, abaixo de 50, nós temos que avaliar se é um coração saudável, porque existe, ou dos atletas, é saudável. Então, o atleta tem um coração vigoroso, mais forte, então ele precisa bater menos para bombear a mesma quantidade de sangue de uma pessoa. Já no idoso, a gente espera que seja aí um coração cansado. Aí você tem que ver se esse coração cansado bate regular, o que não implicaria em tantos riscos, ou se tem uma arritmia por trás, um entupimento de vasos em andamento, então aí tem que, há todo um desdobramento de pesquisa. Como eu te disse, até 60 anos não é esperado que o coração venha a ter problemas, a não ser se você se excede. Ocorre, mas não é tanto, né? Isso. Vamos agora para a questão do entupimento das vezes, falando popularmente sobre o entupimento. Como é que se dá? Explique para a gente e mostre aí essa peça. Então, isso aqui é um molde da artéria, é do vaso mais grosso do corpo humano, dessa grossura aqui. O mais fino é da grossura do fio de cabelo. Você encontra, digamos, no branco do olho, por assim dizer, falando popularmente. Um dos fatores que entope, não explica tudo, é claro, nem todo entupimento é por isso, é por gordura, ó. A placa de gordura vai aumentando. Então, mostra aqui. Esse aqui, aqui está bem aberto, mostra um pouquinho. Então, esse seria o vaso limpo. Limpo. Aqui já com, iniciando o processo, aqui já com 20%, 30%, aqui com 70%, que é quando hoje a medicina se recomende que isso intervenha. Ou por cirurgia, ou colocando dispositivos para abrir o vaso, o nome é estente. Quais são os fatores que mais prejudiciais, que mais contribuem para o aumento dessas gorduras? Excesso de consumo de gordura animal. Temos também outros fatores que podem precipitar o depósito dessas gorduras nos vasos, como a utilização de alguns medicamentos que já estão sendo retirados do mercado. Ou seja, todo um conjunto. Mas também tem um entupimento por coagulação desse sangue. Ou seja, ele está aqui circulando, uma ideia, e de repente ele lentifica, por engrossar, por assim dizer, cria uma rolha. Então, nem todos os... Por que causa esse engrossamento? Nem todos os mecanismos estão esclarecidos. Um deles é o uso de anticoncepcional. Pode causar essa... Mais um motivo para as mulheres serem mais propensas, né? Ter cuidado. Que usam anticoncepcional. Exatamente. As mulheres que precisam de anticoncepcional precisam ser muito bem avaliadas pelos seus ginecologistas para esses fatores de risco. Doutor, e quando chega a esse ponto aqui, como é que o paciente fica? Quais os sintomas que ele tem? Como é que ele sabe que está nesse processo de entupimento das vezes? Pronto. Ele pode sentir dor no peito, ele pode ter oscilação na pressão, a frequência do coração pode variar, ele tentando, né, conter, compensar isso aí. E o principal é o cansaço. A pessoa não consegue mais desempenhar as atividades, subir escadas com mais vigor, fazer um exercício, uma caminhada. Então, tem isso aí, essas limitações. Agora você vai mostrar para a gente o coração propriamente dito e como funcionam os vasos. Então, olha só, o que pouca gente sabe, está aqui a foto do coração em seu tamanho natural, é que os vasos que enrigam a parede do coração são da gostura de uma bomba de caneta. Então, está aqui, ó. Então, as coronárias são, em média, e o sangue tem que passar por elas. Então, o que acontece? É tênue, é claro. Deus nos fez de forma perfeita. Você vê uma máquina dessa, pode bater até 100, cento e poucos anos, pode continuar pulsando, desde que você tenha, né, um constituinte genético, em suma, faça suas manutenções, é como qualquer outra máquina. Você fazendo sua manutenção e não se excedendo, não forçando esse coração, por assim dizer, com noites sem dormir, bebidaria, comidaria, uso de fumo, sedentarismo, esses são fatores. Desenvolvimento do diabetes, não é? O açúcar alto no sangue mexe na fluidez do sangue, causando outros problemas. Então, se você faz tudo isso, você conquista os 60 anos de garantia e vai muito mais além. De forma plena. Sim. E esse coraçãozinho aqui, o que o senhor tem que explicar, o que é por dentro? Então, aqui é para a pessoa ter uma ideia de como é o coração aqui, miniatura. Ele tem câmaras, na realidade, ele recebe o sangue e impulsiona para frente. É como a brincadeira que a gente faz, fazia, e ainda hoje até tem adultos que fazem, de apertar a água na piscina, num banho de rio. Quando você aperta a água, ela sai por cima e por baixo da mão, é claro, o coração não. O sangue entra por um lado, ele contrai, aperta esse sangue e ele vai para frente. O lado que ele entra? O lado direito, esse aqui. O lado direito? Ele entra pelo direito e sai pelo esquerdo. Tá certo, então. Doutor Marcos Basile, muito obrigada pela sua paz passando no quarto de juventude. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado especificamente para as pessoas idosas, os cuidados, o que é que ela pode fazer para melhorar a vida dela, enfim. Olha, os fatores de risco estão aí na televisão, em todo lugar, todo mundo vê a todo momento. Se for diabético, controlar o diabetes ou preveni-lo. Não virar diabético. Se tem pressão alta, controlar a pressão, porque a pressão alta força a bomba, pressão do sangue dentro força a bomba. Combater o excesso de gordura, colesterol, praticar exercício, reduzir o peso, evitar, se possível, o álcool, ou seja, saiu uma pesquisa agora recente que não, comprovando que não existe nenhum nível seguro de álcool. Nenhum nível. E está uma controvérsia danada, porque ela vai de encontro a outras pesquisas em que se beber duas taças de vinho, uma taça e meia por dia, etc. Até acredito que o vinho seja muito bom para o ser humano para relaxá-lo. E aí entra o maior dos fatores, que é negligenciado, é o estresse. O estresse é um veneno para o coração. E as pessoas esquecem disso. Hoje está todo mundo fixando colesterol, diabetes, pressão alta e tudo. E cadê a higiene mental? O equilíbrio que a pessoa tem que ter, o afastamento de problemas, a prevenção, etc. Então, os idosos hoje, toda a população, sustentam, muitas vezes, uma família inteira. Todos os problemas são canalizados para eles, viraram muitas vezes para raio dos problemas. E isso tudo, demais. Está certo, doutor Marcos Basílio. Muito obrigada, mais uma vez. E o Quarto Juventude fica por aqui. A todos vocês, uma boa semana. Nos assiste toda quarta-feira no seu canal 16.1, TV Assembleia. Marcos Basílio,